Na última sexta-feira, dia 15, o estado de Mato Grosso recebeu as primeiras doses de vacina da Pfizer para imunização de crianças de 5 a 11 anos de idade. Foram 23 mil doses recebidas, que já estão sendo distribuídas aos 141 municípios matogrossenses. Alto Garças, nesta primeira remessa, deve receber o total de 70 doses. Essa primeira remessa vai ser suficiente para imunizar 5,9% deste público, segundo a resolução da Comissão Intergestor e Bipartite. Segundo a estimativa da Secretaria Estadual de Saúde, o estado tem 374.148 crianças nessa faixa etária e, por enquanto, as vacinas serão suficientes para imunizar 22.710 pessoas deste grupo prioritário. A divisão das doses foi feita de acordo com as regiões do estado. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a distribuição começou a ser feita no sábado, dia 15, e deve ser concluída na quarta-feira, dia 19. Existe a previsão da chegada de mais de 140 mil doses nesta terça-feira, dia 18, para a imunização dos grupos prioritários da campanha nacional de vacinação contra a covid-19 em Várzea Grande. Serão um total de 23 mil doses para a imunização de crianças entre 5 e 11 anos de idade e 117 mil doses para a aplicação de dose de reforços e outros grupos prioritários. Então, vamos lá. Vamos lá.